No supermercado Santa Rita você encontra sabor, qualidade e ótimos preços. Frutas e verduras no campo, pão quentinho todo dia, carne fresca toda semana e atendimento de primeira. Supermercado Santa Rita, na rua Coronel Vasconcelos, perto da sua casa, de família para família. Na tarde desta quinta-feira, dia 7 de setembro, acontecerá o desfile cívico da Semana da Pátria. O evento reunirá diversas escolas e entidades do município. A concentração dos participantes será às 13h30, nos pontos específicos que ficam localizados na Avenida Assis Brasil, Rua Edmundo Dreyer e Rua Hermínio José Soares. O desfile cívico terá início às 14h e a ordem das escolas e entidades que participarão será a seguinte. Brigada Militar Estreio Esportivo Juvenil, Instituto União, Sociedade Bem Viver, Liga de Combate ao Câncer, Grupo Amor Exigente, CTG Província de São Pedro, Secretaria de Assistência Social com os projetos, Secretaria Municipal de Saúde e Bombeiros Voluntários de TAPES. Estreio Esportivo Juvenil, Instituto União, Sociedade Bem Viver, Liga de Combate ao Câncer,